resgate do feminino é resgatar essa mãe primeiro lugar, é a mãe de si mesmo, então pra quem não tem filhos, não é a mãe do seu filho é a mãe de si mesmo, porque eu aposto que você dá mais pro seu filho do que você dá pra você então, mas a partir do momento que você se dá mais como você fez com a sua criança, que você viu que ela precisa ser cuidada assim como o seu filho você acaba permitindo esse acolhimento ele transbordar pras outras coisas, outras relações, seja com o filho, seja com o pai, seja com o marido, com o próximo companheiro que você tiver então você vai trazendo esse feminino, porque quando a gente não tem esse feminino, numa relação a gente não dá nem lugar pro outro, deixa o que eu faço você quer, a gente não acolhe o outro querer se expressar, querer fazer qualquer coisa eu comecei a perceber também a minha participação nisso, a minha responsabilidade com tudo isso e essa fala que você traz agora também e sempre querer mandar a gente é boa nisso, né? isso, então assim e aí eu percebi que eu anulava o outro dessa relação então essa minha relação hoje ela é tão boa tão boa que às vezes eu digo assim meu Deus aos 44 anos eu nunca vivi isso na minha vida eu me questionava assim o que é amor? eu acho que amor é isso amor é o respeito é o carinho é você querer dar um passo pra trás pra deixar o outro vir ao seu encontro e eu tô tentando às vezes eu me percebo realmente uma dona autoritária e aí eu paro o respiro e é isso quando a gente vai amadurecendo a gente vai mudando de frequência então a gente atrai relacionamentos mais abertos com uma frequência mais acolhedora também, né? então tudo sempre pro nosso aprendizado obrigado